Vamos embora. Brutos, rústicos e sistemáticos. Vamos lá então. Por me faltar com respeito, na mulher eu tenho um jeito corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada, 15 dias aprisionada e com ela não me incomodo. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Fim de semana passado conheci o namorado da minha filha caçula. Achei que não deu pareia, tava até brinco na orelha, o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo nesse relacionamento, eu tive que opinar. Sujeitinho era roqueiro, não dá certo com o violeiro, nós não iria combinar. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Sistema que eu fui guiado, ver dois homens abraçados, pra mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando, meu Deus que decepção. Mas nesse mundo moderno não tem errado e nem certo, acha ruim é preconceito. Mas não fuja minha essência, pra mim isso é indecência, ninguém vai não dar meu jeito. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Aqui não posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chuca. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. É o seguinte, minha gente, hoje falar a verdade é conhecido como bruto, sistemático. Isso, isso, isso. Mas às vezes tem que pegar pesado. Então, eu sou bruto. Combinais do que é? Vamos lá.